Boa tarde a todos, hoje iremos fazer a convocação da seleção brasileira para a Copa de 2022 São jogadores preparados e os melhores jogadores de cada posição do nosso país Com muito trabalho, muito esforço e muita dedicação que eu e meus auxiliares trabalharam demais Hoje vamos fazer a grande convocação, eu espero ter convocado todos os jogadores que estão à altura do compromisso E tenho certeza que fiz isso Goleiros Ederson Manchester City Alisson Roma Zagueiros Marquinhos PSG Walasse Corinthians Eder Militão São Paulo Rodrigo Caio São Paulo Laterais Jorge Juventus Alex Sandro Juventus Marcelo Real Madrid Danilo CES Moscou CES Volantes Casemiro Casemiro Manchester City Fabinho Mônaco Meio Campos Paulinho Corinthians Fred Fred Shakhtar Shakhtar Donetsk Lucas Paqueta Flamengo 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 Anderson Lásio Atacantes Neymar PSG Coutinho Barcelona Vinícius Vinícius Júnior Flamengo Malcom Atlético De Madri David Neres Real Madri Gabriel Jesus Manchester City E por último Pedro Fluminense Esses foram os convocados para a seleção brasileira para defender a seleção nesta Copa de 2022 no Catar Lá no Catar O Brasil Eu e minha comissão técnica estarão em busca do EXA da sexta estrela da seleção brasileira Deixar o coração No jeito Que aí vem mais uma emoção Vamos torcer e jogar todos juntos Mostrar novamente pro mundo Como se faz um campeão Pois só a gente tem as cinco estrelas na alma verde e amarela E só a gente sabe emocionar cantando o hino a capela Que é que a garra da torcida inteira Que é que a garra da torcida inteira vai junto com você Brasil Mostra a tua força Brasil E faz da nação sua bandeira Que é que a garra da torcida inteira vai junto com você Brasil Fala galera Beleza meus parças Quem está falando aqui é o Thiago Pra quem não sabe e acabou parando aqui de paraquedas Seja muito bem vindo ao canal Velho Estamos num momento crucial da nossa Master Liga Os últimos sete episódios Tirando esse Depois da Master Liga Que chegou a incríveis Vai chegar a 107 episódios Pessoal Hoje nós iremos começar a Copa do Mundo Eu irei falar tudo detalhadamente Como vai ser os nossos jogadores Já falei no início do vídeo A numeração de cada um deles O plano de jogo Quem vai bater a falta Quem vai bater o pênalti Tem muita gente interessada nisso Nós não estamos falando de qualquer competição Estamos falando de uma Copa do Mundo Que acontece há quatro Há quatro anos Então Velho Vem comigo Primeiramente Iremos mostrar Toda Todas As seleções que classificaram E cada fase de grupos Ok? É É uma competição Eu não preciso falar né Quem entende de futebol Até quem não entende Ou ouve na TV Sabe que é a melhor A maior competição do mundo Pessoal Esses foram as seleções Essas foram as seleções Que classificaram para a Copa Tá bom? É Vamos aqui ó O Brasil que Só antes de falar aqui O Brasil A classificação por gols das eliminatórias todas O Neymar foi o artilheiro Ok? O Léo Messi ficou em segundo Para quem não está sabendo aí O Neymar ganhou na artilharia das eliminatórias Antes de ir para a Copa Tem umas eliminatórias Que foram 18 jogos O Brasil passou em quarto colocado Com 32 pontos Tá bom? Teve a Copa América também A fase de grupos aconteceu aqui Foi difícil essa Copa América Foi complicado Mas conseguimos O principal jogador da seleção brasileira Nessa Copa América Foi o David Neres Pessoal Beleza? Se você não deixou o gostei ainda O like no canal Já vai deixando aí Para você não esquecer No fim do vídeo Tá bom? Isso fortalece muito o meu trabalho De verdade Cara Deixe o gostei Deixe o like Se inscreva-se no canal E compartilhe os vídeos aí Com seus amigos Continuando aqui A Copa América É... O Brasil foi campeão Com o técnico Thiago no comando Vencendo o da Argentina Por 3 a 2 E aqui Já mostra A fase de grupos De todas As seleções Que irão participar Da Copa do Qatar 2022 Grupo A Bélgica Romênia Coreia do Sul Panamá Cara É... O favorito é a Bélgica Semifinalista Ganhou o terceiro lugar Na última Copa do Mundo A terceira melhor seleção É... Eu acho que a Bélgica Tem tudo para passar aí Primeiro com os 9 pontos Aí Quem fica nessa briga Velho É a Coreia do Sul E a Romênia Panamá Pode surpreender Grupo B Alemanha Bósnia Austrália Argentina Isso aí eu não preciso nem falar Esse grupo B né Tudo para passar Alemanha Alemanha E Argentina Aí vai estar Uma briga duríssima Qual seleção Vai passar em primeiro Eu quero ver esse grupo depois No final desse grupo Ok Quem vai passar em primeiro Quando acabar Aí É a fase de grupos Eu vou querer ver Grupo C França Atual campeã Do mundo Eslovênia Marrocos México Favoritos França em primeiro México em terceiro Grupo D Espanha Rússia Costa do Marfim Estados Unidos É um grupo que a Espanha Vai passar tranquilo Mas que vai dar trabalho O segundo colocado A Rússia está forte Os Estados Unidos Também vem forte E a Costa do Marfim Também pode vir aí Para surpreender Grupo E Portugal Sérvia Camarões Uruguai Vamos ter um confronto Novamente da Copa Aí Deles Uruguai que eliminou Portugal na última Copa Nas oitavas Uruguai tem tudo aí Para brigar com Portugal Quem passará em primeiro Grupo F do Brasil Holanda Eslováquia Irã E Brasil É a nossa Fase de grupos Que nós iremos enfrentar O Irã A Eslováquia E a Holanda Grupo G Croácia Atual Vice-campeã Polônia Senegal E Colômbia Acho que vai aí Entre Croácia Polônia Croácia Colômbia Pode surpreender Os poloneses Também E o último grupo Itália Que não participou Da última Copa Noruega Jordânia E Bolívia Ok As regras são Fase de grupos Disputado Por 32 times Os times São divididos Em grupos De 4 Todos os times Jogam um total De 3 partidas No formato Todos Contra todos Só de ida Os primeiros Dois times De cada grupo Cada grupo A Grupo B Etc Avançam Para a fase Seguinte Ok A classificação Da liga Se ambas As equipes Passar É ficar com Mesma pontuação Segundo E terceiro A classificação Será definida Em ordem Decedente Por Pontos Lógico Saldo De gols Se as mesmas seleções Estão ali Estiverem Com mesma pontuação Primeira coisa Vai ser o saldo De gols Se tiverem Se tiverem Se tiverem Com o mesmo saldo De gols Serão os gols Marcados Talvez Estar com o mesmo saldo De gols Mas a outra seleção Tem mais gols Então A seleção Passa adiante Ou pontos De confrontos Diretos Entre os times Envolvidos Tá bom São 16 times Participantes Partidas Únicas Em formato Eliminatório Com disputa De terceiro lugar Beleza Então É Pessoal Agora é só esperar Pra começar Essa copa Que será No próximo episódio É Vamos aí Nós já mostrou O que As regras E as seleções Que estão participando Agora nós iremos Mostrar Velho É A numeração Dos jogadores Que já estão Tudo certo Alisson 1 Fabinho 2 Rodrigo Caio 3 Marquinhos 4 Casemiro 5 Alexandro 6 David Nery 7 Felipe Anderson 8 Gabriel Jesus 9 10 Neymar 11 Coutinho 12 Marcelo Wallace 13 14 Militão 15 Paulinho 16 Jorge 17 Paquetá 18 Fred 19 Pedro 20 Vinícius Júnior 21 Malcom 22 Ederson 23 Danilo Danilo Tá bom É Pessoal Vamos avançar aqui pro plano de jogo Que eu irei mostrar o time titular O time titular será com Alisson Marquinhos Rodrigo Caio Ambos Os dois jogaram junto na Olimpíada de 2016 Marcelo Jorge Meio campos Casemiro Paulinho Coutinho Pontas Malcom Neymar Eles um pouco mais recuado pra dar aquela proteção Aquela ajudada no meio campo e pra sair rapidamente pro ataque Mais na frente Mais na frente O Pedro Tá ok É O capitão vai ser o Marcelo O Paulinho E o poderosíssimo Casemiro Eles vão revezar na fase de grupos 3 E aí Ambos de novo Oitavas, quartas, semifinal Tá bom É Cobrador de falta longa Malcom Curta Neymar Falta 2 Será o Coutinho Tá bom Tá ver errado aqui Cobrança esquerda A cobrança do escanteio esquerdo Também o Neymar Direito Também o menino Ney Pênalti também Neymar Jogadores que atacam Serão Paulinho Marquinhos E Pedro Tá bom Serão esses 3 jogadores que vão subir Para o ataque Quando tiver Quando houver escanteio Essa é a nossa formação Os jogadores reservas Estão aqui É Reforcei bastante Tem volante Eu acho que uma das principais coisas Que perdemos A última copa de 2018 Com o Adenor No comando Foi porque ele não levou volante Pra mim o Fernandinho Não é volante Velho Tá É Então É isso cara O Fernandinho é um cara Mais de meia de ligação Ele pode até ser um Paulinho É Mais um pouquinho Mais defensivo Mas ele não é volante Assim O primeiro volante Igual o Casemiro Tá E por isso Estamos levando Casemiro e Fabinho É A seleção Vai iniciar Para a copa contra o Irã Com esses jogadores Ok Com o tempo válido De 10 minutos Cada jogo Jogo completo Sem edições Nenhuma Pessoal Sem nenhuma edição Sequer O que vai passar ali Vai ficar ali Tá bom É Então Tem tudo pra ser Uma ótima Copa do Mundo Tá bom É Lembrando que vai ser Os últimos vídeos Aí da série Do canal Do Master Liga do Corinthians Seleção Brasileira É Com o Corinthians Já terminamos faz tempo Nos demitimos Na última temporada Só para focar Com a seleção brasileira E estamos finalmente Agora No que nós mais queríamos Tá bom É Será no próximo episódio Cada episódio Será um jogo Com jogo completo Então vai dar uns 15, 20 minutos Cada episódio Tá bom Eu espero ter o apoio de vocês Total em cada jogo É Que vocês deixam like E compartilhem com seus amigos Fizemos história Nessa Master Liga De 2018 a 2021 Com o Corinthians Depois Nós começamos Em 2020 Com a seleção 2021 É 2020 Comandei A seleção brasileira E o Corinthians E 2021 E demitido O Corinthians Ganhando muitos títulos E indo para a seleção brasileira 2021 2022 Comandando só a seleção brasileira Tá ok Eu espero que vocês gostaram Desse vídeo Compartilha com seus amigos Porque no próximo episódio Começou a Copa do Mundo Ficando por aqui Um forte abraço Pra vocês Até a próxima Estamos juntos Rumo ao Exo Tchau